Gustavo Lima dá presente caríssimo para Tiago Brava e joga futebol com os amigos em Goiânia. É isso aí meus amores, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. Tô sempre trazendo o entretenimento do meio sertanejo com todo carinho e sem enrolação. Então bora lá! E o embaixador Gustavo Lima apareceu por meio de postagens de terceiros, jogando futebol com os amigos em Goiânia. Confira aí as imagens. E olha só, o Tiago Brava surpreendeu os fãs ao mostrar um presente caríssimo que ganhou do embaixador. Sempre muito engraçado e irreverente, ele ainda esclareceu tudinho no final e arrancou risada de todo mundo. Vejam só que figura! Falo pra vocês, a gente não tem que ser rico, a gente tem que ter amigo que é rico. No caso é o Bebe e o Leandro, olha essa carne que eles me deram aqui. É o vaguio, esse aqui não fala português. Só entende mandarém e xing-ling-ling, né amigo? Nosso churrasqueiro deles aqui vai fazer pra nós aqui. Urgente, é frigorífico Goiás. Preço e oferta, olha isso! Quase que eu troquei numa garrafa de Royal Salute, mas vamos. Vamos reguçar, né meu amigo? Urgente! Toca na brasa, amigo! O vaguio, o vaguio tá assando. E tem que ter uma linguiçinha também, porque o homem sai da pobreza, mas a pobreza não sai do homem. Olha ela aí, olha ela aí! Devia ter trocado no Royal Salute, amigo. Quero só esclarecer o mal entendido aqui, já saiu na imprensa. Gente, aquele dinheiro da máquina de dinheiro lá do vídeo, aquele dinheiro não é meu não, gente. Pera aí também. Tem gente me cobrando, me pedindo dinheiro emprestado, gente. Às vezes eu acredito em tudo, vocês veem também. Pera aí, me ajuda. É um ano e meio sem fazer show. Da onde que eu ia tirar aquele tanto de dinheiro? Eu não tô tendo nem crédito no banco, ainda mais dinheiro em espécie. Mas ela tá aqui, ó. Quem quiser dinheiro emprestado, o pouquinho que eu tenho, ainda tô emprestando. 20% ao mês. Passou na maquininha sem burocracia. É tempo de gastar. É dublê de rico, gente. Pera aí. Também acredita em tudo, né? Acredita que o Zeca Pagodinho bebe Itaipava. Acredita que a Xuxa passa Monange. Acredita em Papai Noel. Aí vocês acreditarem que eu tenho dinheiro. Um tanto de dinheiro daquele? Pera aí. Me ajuda também.